Bom dia, aqui é o canal do Homem da Tocha na cidade de Iguape, Jureia, Vale do Ribeira. Nós sempre mostramos para vocês uma parte bonita daqui, a natureza. Nós mostramos para vocês a fauna, a flora, a pesca, de tudo um pouquinho. Mas hoje nós vamos mostrar uma coisa diferente para vocês. Nós vamos mostrar uma figura nativa daqui. Ele é cantor e compositor e ele tem umas músicas bonitas. E hoje ele vai cantar uma música para nós que fala da natureza. Eu vou cantar para vocês uma música aqui da natureza. A natureza tem gente que estraga, joga lixo no rio, porque no mar deságua. A natureza tem gente que estraga, não joga lixo no rio, porque no mar deságua. E no futuro aqui mesmo paga, é a pura verdade, não é conto de fada. Casa no morro vem a chuva estraga, em área de risco vem a chuva estraga. É só um aviso, eu não tô rogando praga. O peixe está sumindo, porque o rio está poluindo. Na cidade grande tá assim de gente carente, sofrendo pela causa da enchente. Por mau comportamento tá assim de gente. Vem a chuva, entope o bueiro, vem o pobre sofrendo primeiro. Vem a chuva, entope boca de lobo, aí vem o povo sofrendo de novo. Você não limpa, o lixo dobra. E vem a natureza cobra. Você não limpa, o lixo dobra. E vem a natureza cobra. E vem a natureza cobra. Alô gente, estamos aí, valeu. Obrigadão, Taíco. E quero aqui aproveitar pra mandar um abraço pro Matheus, motorista do SF Barra do Ribeira. Não fui na cachoeira ainda não Matheus, mas de lá, qualquer dia eu vou lá e mando um abraço pra você. Um abraço Daniel, Paraná. Falou gente, até mais. Um abraço, bom dia.